Está tudo pronto, vamos à partida, talvez agora, tudo pronto, vai dar largada a segunda prova da Triple School 1991. Atenção, foi dada a partida pelo Prickness Stakes 1991 e vai tomar o ponto Olimpio aqui por fora, cabeça de vantagem, pescoço para o competidor Corporate Report, correndo na segunda colocação lá por dentro, em terceiro quadro Hansel de Calabranca, vai tomar o ponto Olimpio, em terceiro, Hansel, em quarto, Main Minister, nos paus. Na quinta colocação, correndo Ward Fink, depois vai Best Pau, Swag the Goat, no quadro Ono Grades, o ponto Olimpio é Corporate Report, em segundo quadro, agora, olimpio, em terceiro, vai correndo Hansel, em quarto, correndo Main Minister, Ward Fink, correndo em quinto, vão pegando a retroposta de Corporate Report, com Pat Day, no dor, se mantém meio, correndo em quinto, olimpio, com Edge de La Russa, correndo em segundo, Hansel, com Jared Bailey, a cabeça lá por fora, em terceiro, com Main Minister, com Alex Wallace, correndo em quarto, Best Pau, com Gareth Stemmes, correndo em quinto, Ward Fink, com George Velasquez, em sexto, com Olimpio, com Chris Macron, e o último quadro de Swag the Goat, com Clee Zantley, aqui por dentro, eles vão pegando a retroposta do Ipola Pilingue Race, que hoje, nos Estados Unidos da América, essa é a segunda prova da Triple School, em 1991, Prickness Stakes, vamos pela grande curva, Hansel Toma, aponta-se aqui a cabeça, pescoço, levantagem, meio, corvo, já tirou um curva inteiro, pela Corporate Report, correndo na segunda colocação, Bet Pau, passou para a terceira, olimpio, já atrasou, pela quarto, Main Minister, correndo em quinto, Honor Graves, em sexto, Ward Fink, Corzette, e o Estuac de Goat, na última colocação, vão contornar a curva chegada, décimo par, e contornar a curva chegada, e entra pela retroposta, o cara Branca, Mijerai, Hansel, não tem dois e três corpos, levantada para Bet Pau, correndo em segundo, Corporate Report, em terceiro, olimpio, por dentro, em quarto, Main Minister, correndo em quinto, o Strike de Goat, no Great, Ward Fink, na ponte, Hansel, largou, daí saiu tirando vários corpos, vantagem, quatro, cinco, seis, sete, vários corpos, Corporate Report, correndo em segundo, Hansel, já não perde mais, cruza, mas faz, não, ver, e fácil, Hansel, Corporate Report, Main Minister, olimpio, Bat, Pau, Strike de Goat, Ward Fink, Honor Great, e a vitória, firme face de Hansel, mas faz, não, na sede, em 1988, o deman, a countenão, por dança, e a countenão, por dança, e a countenão,